Música Acabamos de tocar aqui na Autêntica Um show maravilhoso, fomos muito bem recebidos Tanto pela casa, quanto pelo público Falou um momento lindo que tocamos pela primeira vez em Minas A música Minas Gerais do nosso último álbum Melhor do que me parece Estamos felizes pra caralho com esse disco novo Com os shows de lançamento E o plano agora é continuar a seguir Que vem o próximo também O Young Lights está Uma faixa de pré-produção bem adiantada A gente está compondo bastante E a expectativa para 2017 é soltar um músico novo Tocar em festival fora Fortalecer cada vez mais a parceria que a gente tem com a Quente Foi uma sensação inexplicável A gente chega aí pra tocar em umas sessões autênticas Os caras acreditam na gente A gente toca Você vê tanta gente Cara, sem palavras Mas não é só uma pessoa � e a gente tem uma pessoa 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 Até a próxima.